A Mora Moreira tem 23 anos, sou daqui do Rio de Janeiro. Eu grafito desde 18, faço parte de uma crew só de mulheres chamada Pepe Crew, Powerpuss Crew. Faço parte também de um estúdio de animação chamado Tijolim, estudo design gráfico. Comecei a estudar muito sobre o movimento hip hop também, né? E tipo, ele foi muito importante para eu entender o meu resgate de identidade mesmo. Eu tinha recebido mensagem no meu Instagram, só que eu não esperava que fosse isso. Entendeu? Tipo... Foi uma surpresa muito grande. Gosto muito de pegar personagens negras, principalmente meninas negras, né? Tem uma carência muito grande na representatividade desses corpos. Eu comecei desenhando no papel para poder pensar como tudo ficaria disposto num muro grande desse que eu nunca tinha pintado. Projeção, marcação, preenchimento no latex, finalização com spray e traço preto. No meio de uma quarentena, isso daqui foi um absurdo. Todo mundo começou a comentar sobre isso e mudar a visão que as pessoas têm daqui. Tipo, olha como isso daqui pode ter cores, sabe? Como pode ser aproveitado de uma forma completamente diferente. E eu acho que isso daqui tem uma potência muito grande, sabe? É um corredor enorme, cheio de grafite para todo lado. Pô, me deixa muito feliz, sabe? Não tem como não dizer isso, entendeu? O pessoal passa assim e fala, caraca, que incrível, olha isso. Hoje em dia você sabe que se você fizer um evento e não chamar mina, não chamar uma pessoa negra, você vai ser lixado por conta disso. E aí quando eu cheguei no Ruolz e eu descobri que metade era mulher, metade era homem, eu olhei assim e falei, caraca, eu não sou cota, entendeu? Tá sendo diferente. Então isso foi uma explosão de felicidade, sabe? Então é muito importante ter pessoas como a gente nesse espaço para a gente conseguir botar enorme o que a gente acha e o que muitos acham também com a gente, né? Porque eu fiz esse muro e o que eu mais recebi foi de mensagem falando assim, caraca, me senti representado, entendeu? Então tipo, pô, não tem como não ficar feliz com uma coisa dessas, sabe?